Atenção! Foi dada a partida para o último páreo, ligeiro atraso para Lance Genial, vai tomando na ponta Fratello para Filmetino Mio, correndo em segundo, aberto, Tuiuiu do Pantanal corre em terceiro, Woodtag em quarto, avançando, Mr. John passou para quinta, em sexto por dentro vai aparecendo o Majorica, tomou a quinta, e Valeville melhorou para sexto, Mr. John corre em sétimo, Thunder Forte no oitavo, Lance Genial em nono. Terminaram a reta oposta, entraram pela variante, brigando dois, três pela primeira colocação, Tuiuiu do Pantanal forçou por fora, livrou cabeça, retaca por dentro, Filmetino Mio, vem de novo, vai tentar a primeira pela meio, Fratello se atrasou para terceiro, Woodtag aberto, corre em quarto, Mr. John melhorou para quinta por dentro, Valeville em sexto, Majorica em sétimo, Thunder Forte no oitavo, Lance Genial em nono, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Tuiuiu do Pantanal entrou dominando, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, já vai livrando um corpo inteiro, lá por dentro, Filmetino Mio, volta por dentro de novo, tentar a primeira colocação, vem de novo, obrigar pela primeira, Tuiuiu do Pantanal por fora, e Filmetino Mio por dentro, Mr. John K por fora, juntamente com Woodtag, lutam pela terceira, a duzentos do vencedor, Tuiuiu do Pantanal, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, agora vai livrando um corpo inteiro para Filmetino Mio, em segundo, na ponta, Tuiu do Pantanal, do Gata da Serra, do Franco, um corpo de luz de vantagem, cruza a faixa final, primeiro para...